Funcionários da CEMAR vão cortar energia de consumidores e são mortos a tiros no Maranhão. Dois prestadores de serviço da Companhia Energética do Maranhão, CEMAR, identificados como João Victor Mello e Francivaldo Carvalho da Silva, foram executados na manhã desta terça-feira, 15, no bairro Sítio Natureza, em Passo do Lumiar, situado na região metropolitana de São Luís. De acordo com informações, as vítimas teriam ido até o local realizar a interrupção de energia elétrica em uma das residências e após a realização do serviço, eles foram surpreendidos por disparos de arma de fogo quando já estavam no veículo da empresa. João Victor Mello e Francivaldo Carvalho da Silva não resistiram à gravidade dos ferimentos e morreram no local. Por meio de nota, a CEMAR e o Consórcio Norte, empresa prestadora de serviços, informaram que acompanharão os trabalhos de investigação pelas autoridades policiais que deverão identificar as causas que levaram ao homicídio. As empresas lamentaram o ocorrido e se solidarizaram com os familiares. Leia a íntegra da nota CEMAR e o Consórcio Norte, empresa prestadora de serviços, informam que irão acompanhar os trabalhos de investigação pelas autoridades policiais do homicídio ocorrido na manhã desta terça-feira, 15, no sítio Natureza, em Passo do Lumiar, vitimando os colaboradores João Victor Mello e Francivaldo Carvalho da Silva. Cabe esclarecer que a companhia e o Consórcio Norte irão acompanhar e colaborar com o trabalho de investigação da polícia, que deverá identificar as causas que levaram ao homicídio. Neste momento as empresas lamentam e se solidarizam com os familiares e estão empenhadas em prestar toda a assistência necessária. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.